Dizem que foi sorte, uma chupa dessa, eu e meu coroa, se quebrando tudo, uma chupa, outra mulher. Esqueça tudo. Não vai embora de chupir. É. Ah, vamos chupendo no carnaval? Não vai cair, não vai cair. Não vai cair, não vai cair, não vai cair. Tem que ver uma mulher maravilhosa aí, morrendo em mesa de cirurgia. Com certeza. Não vai cair, morrendo em mesa de cirurgia. Não vai cair, morrendo em mesa de cirurgia.